A classificação da Unesco para a Universidade de Coimbra foi um marco histórico para nós. Traz-nos mais responsabilidade e isso é visível no que temos feito na requalificação de património. Estamos agora a fazer nove anos desde essa classificação. Claro que os dois anos da pandemia trouxeram aqui alguma perturbação, mas ainda assim é visível e foi visível que do ponto de vista da atratividade houve muito mais pessoas interessadas na Universidade de Coimbra, na Alta e na Sofia. Isso é bom para a cidade, também é bom para o património na medida em que podemos realificá-lo e ter mais oportunidades de manter bem as coisas e tê-las bonitas. Sendo certo que estamos neste ano a celebrar os nove anos da classificação, já numa perspectiva de preparar os dez anos, o próximo ano fazemos dez anos, que não só fazemos dez anos, que é uma data redonda, como temos que apresentar à Unesco um relatório da nossa atividade na última década e portanto esperamos de facto daqui a um ano estarmos a celebrar de uma forma mais, diria, infusiva essa classificação, porque fazer dez anos não é todos os dias e portanto esperamos sinceramente que entre nós e a Câmara Municipal especialmente consigamos concluir um conjunto de obras que estão em curso e que apresentem uma Universidade de Coimbra, uma Alta e uma Sofia de cara mais lavada e mais bonita, certamente que isso irá acontecer daqui a um ano. Obrigado. 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 Obrigado.